Chega junto que eu vou lançar a braba. Vasco tenta entrar no consórcio para administrar Maracanã com a dupla Fla-Flu. Namarra! Sonho da torcida rubro-negra ameaça deixar a Rússia e mobiliza a nação nas redes sociais. Xerifão está cada vez mais próximo de retornar aos gramados e estrear em 2022. E toda a preparação para o clássico com o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão neste domingo no Maracanã. Não te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E após o Flamengo declarar que vai utilizar o princípio da reciprocidade para não permitir a torcida do Palmeiras na partida que será realizada no próximo dia 20, quarta-feira, no Maracanã, jogo antecipado pelo Brasileirão por conta das circunstâncias que envolvem as duas equipes, também na Copa Libertadores da América. E na Copa do Brasil, o Flamengo, que não teve a presença de seus torcedores na partida realizada no dia 1º de dezembro de 2019. Na reta final do Brasileirão, o Flamengo, mesmo sem a presença do seu torcedor, que aconteceu por ordem do Ministério Público de São Paulo, ordem essa que teve que ser acatada pela CBF, em conluio com o Palmeiras, e o Flamengo venceu por 3x1 naquela oportunidade, inclusive teve quebra-quebra, cadeiras foram arremessadas na direção do gramado, e nada aconteceu até agora, não houve punição para o clube paulista. No entanto, no dia 20 de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu parecer favorável ao Flamengo de usar a mesma prerrogativa na primeira oportunidade em que as duas equipes se encontrassem com presença de público. Só que logo depois, ainda no mês de fevereiro de 2020, aconteceu, eclodiu a pandemia no Brasil inteiro, e com isso foi vedada a presença de público nos estádios. Aliás, o futebol deixou de ser disputado durante 3 meses aqui em território nacional. E somente agora o Flamengo receberá o Palmeiras no Maracanã, em uma competição nacional com a presença de público. E por isso, a diretoria rubro-negra vai utilizar a prerrogativa da lei do retorno, para que também não haja presença de torcedores paulistas. Ou seja, só haverá venda de ingressos e a carga total será para a torcida do Flamengo. Por isso, vamos dar uma amostra de civilidade, né? Vamos lotar o Maracanã e mostrar ao torcedor do Palmeiras como se torce de maneira ordeira, sem depredar o próprio estádio, sem atirar objetos no gramado. Então, façamos do Maracanã um verdadeiro caldeirão no dia 20, para a primeira partida, o primeiro confronto entre o Flamengo e o Palmeiras, depois da Copa Libertadores da América. E você, o que acha dessa situação? Lembrando que o Palmeiras chiou, né? Deu colocada no Flamengo, falou que dessa forma fica difícil organizar uma liga, que tem que haver a cooperação entre os clubes. Engraçado que eles não pensaram nisso lá em 2019, né? Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho no canto do seu computador é o botão Inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção Todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast. Vou lançar a Brava. Só pesquisar. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o técnico Paulo Souza define, neste sábado, a equipe que enfrenta o São Paulo, às quatro da tarde deste domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, buscando a primeira vitória na competição. O Flamengo que estreou com empate em um a um, com o Atlético Goianiense, no Castelo do Dragão, o estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, capital do aprazibilíssimo estado do Goiás. E o treinador português tem problemas. São, ao todo, oito desses falques. Inclusive, um deles já está voltando. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Por isso é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas vamos lá. Quatro zagueiros ainda afastados. Rodrigo Caio e Pablo, já no trabalho de transição no gramado, além de Gustavo Henrique e Fabrício Bruno, com suas respectivas lesões. Além deles, temos ainda o Bruno Henrique e o Mateuzinho, que foram recentemente também afastados, e o Ayrton Lucas e o Vitinho, que já estavam entregues ao DM Rubro Negro. Então, com esses oito desfaltos, o técnico tenta fazer a montagem da sua equipe para enfrentar o tricolor paulista com o desafio de buscar a sua primeira vitória na competição nacional, que ele, inclusive, disputa pela primeira vez como técnico do Flamengo. Com isso, ele tem aí a possibilidade de, mais uma vez, utilizar o Ilha Arão no setor da zaga diária, funcionando como zagueiro da mesma situação em que ele chegou a ser aproveitado pelo Rogério Sene. Existe também a possibilidade da configuração do meio campo, mais uma vez, com o Thiago Maia e o João Gomes. Existe também a possibilidade de o Andrés Pereira ganhar uma oportunidade, no entanto, é uma possibilidade mais remota. Com a ausência do Mateuzinho, a tendência é de que Rodinei seja titular na ala pela direita e na ala pela esquerda, temos aí grandes possibilidades da participação do jovem Lázaro, já que Vitinho está afastado, e também Bruno Henrique, que compõe ali pelo setor esquerdo. E mais à frente aí, com Arrascaeta, o Everton Ribeiro e também o Gabigol. Portanto, essa é a possibilidade de composição do time do Flamengo por aquele setor. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Mas antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber, dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda. Antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, no final de cada mês, a partir de agora, teremos uma camisa Domingão oficial que será sorteada entre os membros do canal. Para os inscritos em geral, quando alcançarmos 200 mil inscritos, teremos também um sorteio de uma camisa para os inscritos. Mas todo mês, teremos aí uma camisa Domingão sorteada entre os membros. Então, quer participar? Torne-se um membro. Apenas R$ 7,90 por mês. E você já estará participando. E o Flamengo, que viveu mais uma vez aquela situação da torcida se mobilizando na internet por jogadores. E foi mais uma vez o Claudinho, agora no Zenit da Rússia. O Claudinho que chegou a manifestar, inclusive a informação é da Raíssa Simplício, que teria vontade de sair da Rússia, justamente por conta do conflito envolvendo a Ucrânia, que tem pela segurança de sua família. E lógico que os torcedores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais, invadiram os perfis do Claudinho, pedindo vencer feliz no Mengão, publicando foto do jogador, em montagem com a camisa do Flamengo. Vale destacar que o Claudinho é um sonho antigo do torcedor desde os tempos do Red Bull Bragantino, que recentemente o negociou com o Zenit por 12 milhões de euros, o equivalente hoje a cerca de 60 milhões de reais. Ele que tem contrato até junho de 2026 com o clube russo. Mas, até para esfriar o ânimo da galera, devagar com a dor que santa de barro, o Claudinho pretende permanecer na Europa. Ele dá prioridade a um outro país na Europa, de preferência bem distante da Rússia, onde ele possa continuar atuando. A tendência é de que ele seja emprestado, já que a UEFA baniu os clubes russos das principais competições europeias. Aí a Conferência League, Liga Europa, a UEFA Champions League, e, portanto, até para buscar competitividade, o Claudinho procuraria um outro clube no velho continente. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, a camisa nova do Megão já está disponível nas lojas Nação Rubro Negra, da Rodoviária do Tité, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Aliás, todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora no Grande Rio, na Grande Natal ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, na Rodoviária Novo Rio ou, então, no Terminal Rodoviária do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do Zap no DDD 21, perdão, DDD 21 99 86 466 65. Vou repetir, hein? 99 86 466 65. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas no pagamento. Então, mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou, enquanto olharem os estoques, entregue em todo o território nacional. E o Flamengo que tem aí a possibilidade do retorno de Rodrigo Caio. O jogador muito animado tem feito, inclusive, postagens em suas redes sociais do trabalho que tem sido feito da transição para o campo. Ele que, paulatinamente, vem ganhando mais carga de treinamento. O Pablo está um pouco mais adiantado para retornar, mas acredita-se que o Rodrigo Caio já, a partir do início de maio, já possa ficar à disposição da comissão técnica. Vale destacar que o Rodrigo Caio até agora não estreou em 2022. O jogador que teve complicações na artroscopia, a qual foi submetido no início de dezembro do ano passado. E que teve que fazer todo um tratamento por conta de uma infecção em um dos pontos desse procedimento cirúrgico. Eu, particularmente, torço muito pelo retorno de Rodrigo Caio e que ele retorne da melhor forma possível para que possa contribuir ao máximo no sistema defensivo do Flamengo que vem dando um pouco de dor de cabeça e hoje é o setor mais desfalcado de atletas que estão entregues ao departamento médico. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o Vasco da Gama quer entrar na marra na administração do consórcio do Maracanã junto com a dupla Fla-Flu e mesmo com a resistência de Flamengo e Fluminense o Vasco chegou a ser chamado para conversar antes mesmo da concessão da permissão temporária para a administração do estádio em 2019 ainda quando o governador era o Wilson Witzel que posteriormente foi afastado o Vasco foi até o atual governador o Cláudio Castro pedir apoio para que possa entrar nessa licitação. O Vasco da Gama que cujo presidente alegou que o estádio de São Januário vai passar por reformas e dessa forma vai precisar do Maracanã para mandar os seus jogos já que o São Januário deve ficar fechado por cerca de um ano e meio mas Flamengo e Fluminense não querem vamos dizer assim a presença do Vasco da Gama o próprio Flamengo chegou a cogitar em algum momento a mudança do Fluminense para o Vasco na parceria vale destacar que o Maracanã pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro e caso o governo do estado determine que o Vasco entre nessa parceria envolvendo Flamengo e Fluminense Flamengo vai ter que acatar ou seja trocando em miúdos vai ser mais um clube que o Flamengo vai ter que carregar nas costas no consórcio do Maracanã por isso eu digo e repito sou o defensor ferrenho de que o Flamengo construa o seu próprio estádio não precisa abandonar o Maracanã não pode jogar no Maracanã em partidas de grande porte jogos decisivos e grandes clássicos mas precisa ter o seu estádio próprio com 30 40 mil torcedores pelo menos para que possa mandar a maioria de seus jogos para que não fique refém pelo menos do Maracanã e você o que acha deixe abaixo o seu comentário e se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado despertando paixões movendo multidões este é o Mengão Mengão vem presa tomar ataque ajeitou bater o golaço gool Ooooooooooo!